E aí, salve galera do canal Mabel Joga, seja bem-vindo a mais um vlog da sexta, hoje um vlog resumindo e falando um pouco do que tá acontecendo com o canal, por que tá saindo menos vídeo, o que que o Abel tá fazendo no final o que não tá saindo mais os vídeos, cadê a série de Arquimorte, cadê a Arca de Noé, agora tem Minecraft, o que que é isso, não é o mesmo canal Bom gente, fiquem tranquilos, tô aqui pra conversar com vocês o que que tá rolando Gente, essa semana eu não consegui gravar o Arc Server Mods, inicialmente porque eu tô com aquele problema de sincronização de áudio eu não sei o que fazer já, gente, eu vou testar agora com outro software, eu acho que eu resolvi, eu já fiz uns testes não falhou mais nos últimos vídeos, então eu vou ter que ir fazendo testes, mas eu não gosto de postar, a gente tem muito vídeo com áudio sincronizado um ou dois eu postei pra não perder a série, mas agora se na hora de renderizar eu vejo que tá desincronizado eu tô evitando de colocar então vocês fiquem tranquilos, que assim que eu resolver esse problema, que me estressa pra caralho também eu vou estar postando mais vídeos, e além disso, além disso, é uma coisa muito bacana, gente consegui, tô testando o beta fechado do novo Fitas, gente, e é bacana demais eu não posso dizer muito, a gente assina um contrato aí pra não poder falar e tal então eu não sei o que eu posso falar, realmente que não posso mas eu posso falar que vai ficar com muito mais ação, gente, vai ser muito mais ação que antes ele vai ficar mais rápido da forma de jogar, vai ter mais PVP e muito mais Dino, gente eu acho que agora as partidas de Fitas vão ter um foco aí pra dinossauros bem bacana e também eu acho que vai ter mais gente armada, vai ser mais parelho o que vai tá rolando então, vocês, por isso que eu tô meio atrasado aí, não tô conseguindo postar vídeo direto apesar que todo dia tem um vídeo, tô postando as partidas de Fitas também tô focando porque esse modo vai entrar o competitivo, né, gente eu quero botar o Brasil lá em cima, quero pegar a galera aí e levar a equipe BR pro ranking subindo esse ranking aí pra gente sempre poder marcar presença já que a gente joga isso aí, e convida todos os BRs que estão olhando e você aí avisa o seu canal preferido, vai lá, ó cara, o Joga Fitas tá com a Bel ou melhor, o Joga Fitas tá com o teu canal, vamos lá, vamos jogar, vamos formar uma equipe tô tentando formar a equipe oficial, eu acho que final de semana que vem o primeiro campeonato que eu vou fazer, o primeiro torneio, vou tentar divulgar antes já na segunda-feira eu quero ver se eu tenho a data e o horário marcado pra convidar a galera e ver se dá alguém, né, ver se dá BR ou se não dá BR e é isso, gente, e a série nova aí no canal de Minecraft que tá, vai ficar muito foda gente, eu tô fazendo um, eu tô fazendo um modpack gente, eu ainda não coloquei ele pra baixar, é, porque eu tô trabalhando nele, gente tá, alguns erros, algumas coisas estão acontecendo e Minecraft, enquanto tem muitos mods, tem que cuidar pra não resorbitar o servidor também como eu quero colocar ele online pra mais gente jogar então eu tenho que testar bem antes pra chegar lá mas eu vou tá atualizando vocês aí com a série de Minecraft vou tentar gravar Ark Mods, final de semana é, vai ter live hoje, amanhã hoje eu ainda tô em dúvida se eu vou fazer eu acho que eu não vou fazer Ark, gente eu acho que hoje eu vou fazer é, bababam o que que eu vou fazer, Abel? vou fazer H1Z1? Não, gente, acho que não acho que eu vou fazer pra gente terminar aí o nosso Dying Light fazer uma madrugada pra jogar mais 6 horas e finalizar DLC The Fallen em dois vídeos bem bacanas eu acho que vai ficar bem tri então provavelmente será isso e amanhã talvez teremos o Ark então o Ark só, talvez é, mas vamos ver até ali a noite eu posso mudar de ideia calorzinho pegando aqui o tempo aqui não tá, dos mais gringos, né a gente tá também tá com bastante trabalho a gente tá ali pro lado que é bora vir os computadores é, então fiquem tranquilos o canal não tá caindo, não tá diminuindo o vídeo todos os dias continua as lives vou tentar retomar elas com mais frequência mas é isso gente, a gente vai, faz o que dá com o tempo que a gente tem e enquanto isso ainda é um hobby não é uma coisa que monetariamente consegue me me suprir eu tenho que fazer as outras coisas e tenho que dar atenção a tudo né gente, então espero que tenham curtido espero que que estejam gostando do canal meus conteúdos saindo aí as visualizações melhoraram gente incrivelmente os vídeos de Arksoft tem mais gente olhando mesmo os vídeos gravados não os vídeos só as lives então eu fiquei bem tranquilo fiquei bem legal bem feliz com isso e também agora que eu tô bagado tô jogando direto aí todo dia tô jogando umas 6, 7 partidas do novo Fitas que vai ficar muito fera então vocês aguardem com exclusividade aqui no canal não posso gravar gente mais uma das coisas além de não falar muito não posso gravar mas vai mudar muita coisa e vai mudar pra melhor então deixa teu like compartilha o vídeo seja bem-vindo espero que estejam curtindo espero que sempre apoiem e dúvidas, sugestões aqui embaixo no feed certo gente valeu então aquele abraço e até mais e aí Música Música